E a partir do dia 16 de maio, os brasileiros que viajarem ao México não vão precisar de visto para viagens com duração de até 180 dias. Isso não exclui a necessidade de apresentar documentos como passagem de regresso e comprovante de hospedagem. A mesma medida também vale para os mexicanos que visitarem o país.